Por qual número devemos multiplicar o número 0,75 de modo que a raiz quadrada do produto obtido seja igual a 45? Então, nós temos aqui as alternativas e nós vamos pensar nesse número que eu tenho que multiplicar por 0,75, esse número eu não sei, eu vou chamar ele de x, para que o resultado, a raiz quadrada do resultado desse produto aqui seja 45. A raiz quadrada desse produto tem que ser 45, é o que ele está dizendo aqui. Por qual número eu tenho que multiplicar para que a raiz quadrada do produto obtido, eu vou multiplicar e o resultado disso vai ter raiz quadrada igual a 45, certo? Então, vamos lá. Seguindo daqui, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, certo? Então, eu vou ter aqui exatamente o que está escrito aqui, a raiz quadrada de 0,75 vezes x, tudo isso aqui elevado ao quadrado e do outro lado também. Lembrando que o que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro também. Aí, eu vou ter 0,75 vezes x, propriedade, simplificando aqui, e aí eu vou ter do outro lado 2025, que é 45 vezes 45. Aqui nós temos uma equação, então, de primeiro grau. Eu vou pegar aqui e dividir os dois lados por 0,75. Quando eu faço isso, aqui do lado direito, aliás, do lado esquerdo, sobra somente um x, e do lado direito fica 2.025 dividido para 0,75. Aí, você tem duas opções. Ou você divide do jeito que está aqui, né? Ou você pode também escrever o 0,75 como fração, que foi o que eu fiz. E aí, a divisão de frações diz que você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é 75 sobre 100, o inverso dele é 100 sobre 75, ok? Aí, você tem 202.500 dividido para 75. E quando você simplifica, porque você pode simplificar, tá? Utilizando critérios de divisibilidade, você sabe que esse número de cima é divisível por 25. É divisível por 3 também, tá? É divisível por 3 também. Quando você divide ele por 25, você acha que é 8.100, e aqui embaixo você acha 3, ok? E aí, fazendo a divisão, você acha aqui 2.700. Ou seja, você vai ter que multiplicar 0,75 por 2.700, para que o resultado que você obter desse produto possua a raiz quadrada igual a 45. É isso que você tem que fazer. A segunda questão diz o seguinte. Qual é o valor da simplificação da expressão a seguir? Aí, tem aqui essa expressão. Muito bonitinha, por sinal. Vamos lá, né? O que eu preciso fazer aqui? O que eu estou utilizando aqui? Até agora é só repetir a própria expressão. Mas o que eu posso ver é que aqui dentro eu tenho a raiz quadrada de 625. É quadrada aqui. E a raiz quadrada de 625 é 25. Então, eu vou escrever isso. Certo? Então, já resolvi essa aqui. A raiz quadrada de 25 é 5. Mas eu não preciso fazer muita coisa aqui. Até porque esse aqui tem sinal contrário, né? E isso aqui dá zero. Mas você pode reescrever isso aqui sem nenhum problema. Certo? Sem nenhum problema. Estou só reescrevendo aqui. Tá? Esses dois passos aqui, ó. Esse primeiro aqui. E esse segundo. Poderia vir diretamente para cá. Por quê? Porque você sabe aqui, ó. Aqui você tem menos raiz de 25. Aqui você tem mais raiz de 25. Os dois têm o mesmo valor, tá? Em módulo. Mas aqui o sinal deles é diferente. Então, a diferença dos dois é zero, tá? Menos raiz de 25 mais raiz de 25 é zero. Aqui você teria a raiz quadrada de 4, que é 2. E quando você somar com 2, dá 4. Então, fica a raiz quadrada de 4, que é exatamente o que está aqui. Você poderia pular esses dois passos, tá? Eu preferi escrever. Para que ficasse melhor de você estudar, ok? E a raiz quadrada de 4 é 2.